Logo mais amanhã já vai Oh, oh, oh Um presságio, eu vi também Arrastou o céu numa conjuração Corpos ébrios em confusão A sustentação é que amanhã já vem Logo mais amanhã já vem O acaso impõe aqui Se agarra a porta, trezo em negação Solitário na multidão A sustentação é que amanhã já vem Logo mais amanhã já vem Chega nessa pele É hora de trocar Embaixo da serpente E devor a cauda Pra recomeçar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pelo fogo, transmutação Sem apago, lapidando atendiz O que sobra é cicatriz A sustentação é que a mulher já vem Logo mais a mulher já vem Chega dessa pele É hora de trocar Um paixinete é pente E derfora a calma Pra continuar E derfora a calma 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 E derfora a calma